Olá galera tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros para quem não me conhece eu sou William já desce o dedo aí inscreva-se no nosso canal você não perder as dicas e os conteúdos que a gente vem postando aqui no nosso canal e um dia é claro que você pode precisar dos nossos serviços viu hoje eu quero dar uma dica rápida sobre o painel de instrumento de quadriciclo quadriciclo UTV tá é um painel de instrumento que ele equipa os quadriciclos Outlander da linha BRP Canaan Maverick Renegade tá é esse painel de quadriciclo que eu vou mostrar para vocês agora tá a gente vem recebendo centenas de painéis para restauração tá eles chegam apagado com problema de infiltração de água às vezes ficou submerso tá e nenhum painel ele tem resistência para ficar submerso embaixo de água tá então a gente vem restaurando dezenas e centenas e centenas desses painéis aqui na Velomotors eu quero dar uma dica de como você pode alterar ali a parte de leitura dele geralmente ele vem dessa forma galera ó com o marcador de velocidade no meio ali do display tá como que a gente faz para deixar o marcador de velocidade RPM no mesmo display tá na mesma face do display sem você ter que apertar aqui o botão do menu para acessar então é bem simples você vai para apertar uma vez vai entrar a função de odômetro tá nessa função de odômetro você vai apertar uma vez e segurar e aí ele já vai gravar o RPM velho vai mudar de velocidade para RPM o legal ele é como é que eu faço agora para deixar os dois juntos feito isso você vai de novo lá em aqui em odômetro tá chegando em odômetro você aperta novamente e aí ele vai fixar a velocidade odômetro na mesma fácil do display tá na parte de inicialização ali do display vai ficar fixo a velocidade e o RPM tá bom pessoal a princípio é isso uma dica simples básica e você que precisa de manutenção nesse painel de instrumento aqui BRP Canan de quadriciclo TV pode contar com a velho motor os velocímetros tá bom pessoal a princípio é isso e um forte abraço a todos